Eu tava vendo os comentários dos vídeos hoje e tinha um pedido lá bem legal. Rafael, faz um vídeo comentando os argumentos do Celso Russomano respondendo o Kim Kataguiri. Abraços. Abraço em posto de volta também. E vamos lá. Qual o interesse desses especuladores é fazer com que as pessoas humildes, é fazer com que os humildes fiquem mais pobres? Contexto pra quem não sabe o que tá acontecendo. O Kim Kataguiri há alguns bons dias atrás, eu sei que eu tô bem rubinho nessa discussão, mas enfim, eu tô trabalhando com uma porrada de coisa. O Kim Kataguiri há uns bons dias atrás fez um vídeo criticando essas ações judiciais de notificação e pedindo esclarecimentos contra supermercados e tudo mais. Era de uma maneira de chamar a criticar o Bolsonaro e várias outras coisas, que eu não quero abordar aqui e tudo mais, deixa pra lá. Mas ele zoou o Russomano lá dentro, o Russomano se doeu e fez um vídeo, resposta criticando o Kim Kataguiri. Ah, porque você é jovem, porque você não entende, porque eu vou contar, eu vou contar aqui pra todo o povo brasileiro. Essas práticas que os supermercados fazem, não sei o que, que na indústria e tal, que encarecem o produto. E que vale, assim, tem muito mais do que isso, mas que eu achei que valia legal responder aqui, são 24 erros. São 23 erros graves pra gravíssimos e um erro que é absolutamente muito além do imperdoável, que é o que eu coloquei na abertura, que ele fala, não, porque esses especuladores, se referindo aos supermercados e tudo mais, a vontade deles é deixar o humilde mais pobre. Faticar! Você quer dizer que todos os donos do supermercado, eu disse de mercearia, que são mais de 500 mil no Brasil, o que eles pensam é, não, o que eu quero fazer, ó, a intenção aqui é eu subir preço, porque eu quero que o meu cliente humilde fique pobre. Cara, isso é muito além do inaceitável. Mas, enfim, eu coloquei esses 24 clipes dele e as respostas a isso, eu queria pedir, antes da gente começar o vídeo, pedir duas desculpas e fazer um pedido. A primeira desculpa é que você vai ter que ver vídeos do Celso Russomano falando, então isso só já ensinou uma dor, eu sei que não vai ser legal, mas, enfim, faz parte. E a segunda desculpa é que o vídeo ficou longo, mas sabe como é que é, né? Aquela coisa que você responder abobrinha, abobrinha não, cara, você responder argumento, maluquice, como ele falou no nome desse vídeo, é 10 vezes mais trabalho e tempo do que falar a maluquice, né? Então, dá num vídeo longo. E o pedido é o seguinte, foi um vídeo chato pra caramba de fazer, é chato pra caramba ficar acompanhando esses negócios aqui, então apoia a gente, ajude a fazer mais desse tipo de conteúdo, você pode se tornar um assinante do Sparkle aqui, você recebe dois benefícios e não me venha com o Celso Russomano, que eu quero só um deles, ok? Você recebe primeiro, tem dois hangouts, duas lives que eu faço com todos os apoiadores, com todos os doadores, às vezes tem pessoas da equipe do 10 Radicais junto, que é pra explicar o que tá acontecendo, o que a gente tá fazendo, tirar dúvidas e tudo mais, eu acho isso muito importante, geralmente elas duram em torno de umas 3 horas agora, são duas vezes por mês, e você também recebe uma carta aos apoiadores, que é umas 4, 5, 6 páginas, explicando o que a gente tá fazendo, projetos, coisas que aconteceram e tudo mais, porque afinal de contas você tá ajudando a apoiar o negócio, então eu penso meio que uma carta às acionistas, né? Enfim. Mas vamos pro vídeo das desgraças, das 24 baboseiras que o Celso Russomano falou, se você contar a parte do vídeo que ele tá tentando argumentar, é uma baboseira a cada 35 segundos, é impressionante. Uma aula pra que você possa entender o que o Ministério da Justiça tá fazendo. O que tá implícito nisso é, não, o que a Justiça tá fazendo não é tabelamento de preços, não é um controle de preços, é uma fiscalização, é um vamos ver, é um vamos entender. Só que não tem como você querer seriamente me dizer que um fiscal aparecer, um fiscal da Justiça, do PROCON, aparecer num supermercado e falar, cadê os papéis, cadê o não sei o quê, que não tem um efeito nos preços, que não tem um efeito de intimidação. É claro que tem. Você recebe um oficial de Justiça, algum cara do PROCON lá enchendo o saco, você vai já se preocupar, você vai pensar, talvez é melhor abaixar os preços aqui, porque senão vai que o cara enche o saco lá e tudo mais. Então, é uma intimidação judicial? Sim. É uma intimidação do Estado? Sim, e tem um efeito de repressão de preços. Talvez você esteja bem afastado do povo mais humilde, do povo que não tem condições de comprar. Eu só queria pegar esse clipe pra mostrar como tem essa demagogia do discurso dele. Isso acontece ao longo de todo o vídeo, mas eu queria destacar só esse ponto, porque senão fica exaustivo o negócio. Mas, ah, não, porque talvez você esteja afastado do povo mais humilde. Assim, e tu que foi deputado federal agora, tá no sexto mandato de deputado federal, tu não tá afastado. Não, você conhece muito bem o que é a realidade do brasileiro que ganha em média aí dois mil e cem reais com o teu salário de sei lá quanto que é de um deputado federal, trinta e porrada, mas tudo que você já recebeu de pendura e calha. Não, você sabe. Ah! Mas as pessoas de baixa renda não. São essas pessoas que a gente tá defendendo em relação às práticas abusivas. Essa também de, ah, o pessoal de baixa renda não tem condições de comprar, poxa, volta pro que eu falei antes. Querido, tu foi deputado federal seis vezes e um deputado federal influente que puxou muito voto. Não é um cone qualquer lá que ficou no canto. Então, se você é deputado federal desde os anos 90 até agora e a população, e um deputado federal influente e a população ainda não tem condição de comprar arroz, não é hora de você parar e pensar um pouco assim, mas o que eu fiz? O que eu fiz pra mudar esse negócio aqui? Por que você tava lá em cima e tinha poder pra mudar isso? Tinha uma grande influência pra mudar isso. E segundo, salários estão estagnados no Brasil há muito tempo justamente por causa de uma porrada de intervenção estatal, de imposto, de burocracia, de insegurança jurídica, de um monte de coisas que mantêm o Brasil pra trás. O Brasil é um dos países menos livres economicamente do mundo e isso causa essa estagnação, causa essa pobreza constante no Brasil. Enquanto isso, você tem países que tinham níveis de pobreza similares ao Brasil, como Estônia e a Geórgia, que fizeram reformas muito grandes ali de mercado e o salário médio disparou de crescimento. Então, assim, não é uma coisa que é uma novidade no mundo. A gente sabe qual é a cura pra isso, é a liberdade econômica, que é o que o russo humano parece que tá sempre do outro lado lá pra falar não, 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 não vamos ter isso aqui não. Mas também temos que saber que antes de exportar nós precisamos abastecer a nossa população, o nosso país. Antes de exportar tem que abastecer um slogan mó bonitinho, mas aí você vai ver na prática, tá, o que que tá sendo feito pra isso? Por que que tem tantas barreiras de importação de alimentos no Brasil? Vocês lembram que alguns anos atrás no governo Temer teve aquela falta de feijão e ainda eles tiveram que liberar importações de feijão pro Brasil? Eu lembro que eu fiz um vídeo na época perguntando, escuta, não, pera, se a gente entende que liberar essas importações de feijão pro Brasil baixo preço, por que que você proibir isso antes? Por que que tem barreiras no Brasil contra arroz paraguaio, por exemplo? Por que que existe isso? Pra manter um nível de preços mais alto aqui. Então, e tava ele, sei lá, querendo abrir isso? Não é o que eu vi. Ah, mas daí o produtor brasileiro não é competitivo, porque tem um monte de Estado pisando em cima do pescoço dele e subindo todos os custos de produção, fazendo com que ele não consiga concorrer. É isso o problema no fim das contas. Então, vamos tirar isso? Não, não, não pode tirar isso. Então você quer fazer o quê? E outra que a gente pode adicionar nisso é, antes de você conseguir abastecer o mercado inteiro, você tem que conseguir produzir. E pra você conseguir produzir, você tem que ter acesso a insumos baratos, que não tem uma porrada de imposto, burocracia e regulação em Estado em cima. Você tem que ter acesso a terras pra produzir. No Brasil existe muita dificuldade de registrar e saber o que é de quem, tanto que tem uma lei aí de regularização fundiária que vai regularizar 700 mil famílias. Por exemplo, você tem que conseguir atrair investimento pro Brasil, que o Brasil não consegue fazer. Você tem que ter crédito disponível pra agricultura, sendo que é muito difícil fazer isso, porque o Brasil tem um puta déficit gigante, o que faz com que ele tenha que sugar o crédito privado pra financiar as contas dele, pra pagar um monte de coisas que não tem o menor sentido, tipo o salário do Russo Romano. E todas essas coisas dificultam a produção de alimentos no Brasil. Dá pra gente listar mais uma porrada de coisas. Mas daí, quando, então, a parte produtiva não consegue acompanhar, isso quer dizer o que? Que é má vontade dos fazendas que eles não estão produzindo mais porque eles não querem? É birra? Não é. É porque é difícil produzir no Brasil. Vamos facilitar isso? Não, mas é porque daí a gente não pode deixar a liberdade econômica. E antes da gente entrar na próxima sessão, agora ele vai ter vários argumentos que ele critica, práticas de empresas e tudo mais, que ele diz que são desonestas, ou até a corrupção privada que encarece o negócio. Mas algumas delas, na verdade, deveriam baratear, tipo a indústria esmagando os produtores. Ou então é pra pagar mais barato, então ela tá pagando um produto mais barato, então como é que isso encarece o arroz lá na frente? Mas ele usa essas práticas como exemplo de coisas que vão encarecer o preço do produto quando na verdade deveria baratear. Pode ser que tenha uma terceira alternativa, mas as duas que eu vejo é ou ele não percebe a merda que ele falou, ou ele confia que quem vota nele não vai perceber a porcaria que ele tá falando, só vai ficar puto pra caramba que isso é feito e vai votar nele de qualquer forma. Pode ser que tenha alguma terceira opção aí, gostaria de saber qual é, mas não tô vendo qual é. Você sabia que a indústria coloca o pé em cima da saca de arroz, o saco de arroz, e faz o preço para o produtor, e impõe um preço para o produtor? Você sabia que são poucas as empresas, ou melhor, as indústrias de beneficiamento de arroz no Brasil? Primeiro, anotem esse argumento porque lá na frente ele vai se contradizer diretamente. Segundo, é o clássico argumento tirado da orelha, são poucas as empresas, as indústrias de beneficiamento de arroz no Brasil. Tá bom, quantas são? Não sei. Segundo ele, são muito poucas, mas quantas são? A gente não sabe. Qual seria o número suficiente, então? Isso aí é um argumento que você ouve bastante, ele vai fazer esse argumento lá na frente num nível ainda mais absurdo, que é o A, porque tem oligopólio. O que que é o termo oligopólio? Oligopólio é um jeito que parece técnico de dizer eu acho que não tem empresa suficiente, tinha que ter mais e eu não gostei, então a régua de quantas empresas são adequadas no mercado é minha opinião. É isso, porque você vai ver muita gente falando que três ou quatro empresas é um oligopólio e você vai ver depois o Celso Russomano nesse vídeo dizendo que 500 mil empresas é oligopólio. aonde que tá a linha? Porque monopólio é uma. Até duopólio que nem faz sentido, mas enfim, é dois. Agora o oligopólio, ah, é uns tanto. Isso aqui é uma acusação de cartel disfarçado, ah, os caras estão fazendo cartel, estão fazendo um negócio aqui assim, tá implícito, mesmo que ele não queira dizer assim, ah, é um cartel especialmente e tal. Ué, mas em livre mercado é impossível você formar um cartel porque sempre pode entrar um ou um concorrente e tocar o preço por baixo. E mesmo em condições de restrições estatais é muito difícil fazer isso. Eu tenho uma série que eu tava falando sobre legislação anti-monopólio e tudo mais, que tem um episódio só sobre cartel. E não só nesse episódio, mas ao longo da série eu dou vários exemplos de empresas grandes, de gente bilionária, inclusive do Pierre Pont Morgan, que foi um dos caras mais ricos da história, que tentou fazer cartel a rodo e em todas as ocasiões falhou. Não existe um exemplo de cartel no mundo que funcione sem regulação e proteção estatal que impede competidores de entrar. Que é um exemplo fácil no Brasil, posto de gasolina. Talvez você não saiba também que os produtores já tiveram muitas dificuldades nos anos que se passaram e que a produção de arroz no Brasil caiu. Quando você quiser fazer um argumento que não importa o que aconteça, você tá sempre certo, faça um argumento super genérico como esse. Produtores de arroz tiveram dificuldades no passado. Quais em quais estados, quais dificuldades e o que você quer dizer com o passado? 2018, 17, 9, 2006, 1992? Qual? Porque daí você pode apontar uma e ele falar não, 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 mas eu tô falando de outra. E suposto que a gente tem um exemplo recente aqui que é no Rio Grande do Sul, que está falido porque um monte de governadores lá subindo o salário de funcionalismo até o inferno, aumentar o gasto até o inferno, e aí agora tem uma alíquota majorada de ICMS em combustível. Tem que encher imposto em combustível lá, que vai ser usado depois no maquinário pra produzir arroz, o que sobe os custos e torna esse arroz menos competitivo em relação a arroz paraguaio e outras coisas que aumenta custo de produção e em muitos casos quebra os caras. Isso aí é um exemplo. Como que isso é culpa do livre mercado ou culpa dos mercados ou do produtor é culpa de gestão de governador lixo lá atrás, que gastou que nem uma desgraça e agora tá passando a conta pra todo mundo. Aí depois vem o oficial de justiça lá pra entrar no mercadinho e falar me explica por que esse arroz subiu. Me explica esse negócio aqui. Ah. Porque além do produtor ser massacrado pela indústria, o varejo massacra, massacra a indústria também. E chegamos à contradição direta de um argumento. Lembra que lá atrás ele falou, não, porque existem poucos produtores, a indústria controla e tudo mais. Bom, não, agora o varejo massacra a indústria. Então antes a indústria controlava. Um minuto e meio depois, não, não, não é mais isso, esquece. Ou é um ou é outro, meu querido. Quem que manda nesse negócio aqui? E vou explicar aqui por que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está requisitando quem? Claro, você não conhece direito do consumidor, então eu tenho que lhe explicar. Requisitando documentos. É, ó, de novo essa história, não, é só uma requisição de documentos do Ministério Público. Tá, tenta me contar a história de que vai chegar o Ministério Público numa mercearia num supermercado lá e falar eu quero ver toda a papelada aqui e o cara não vai se intimidar, ele vai enfrentar isso com uma tranquilidade, com uma paz, de, não, que não vai ter intimidação, que o cara não vai se borrar todo de entender o que que está acontecendo e tudo mais, que não vai ligar para advogado e contador falando socorro, tenta me dizer que não vai ter em algum ponto disso aqui, algum fiscal pedindo a propena, dando uma intimidada, alguma coisa assim, tenta, eu quero ver alguém sentar na minha frente e seriamente fazer esse argumento sem rir ou sem, sei lá, ficar falando, é, não, é porque, ah, para. Você sabia que cada supermercado ao inaugurar uma nova loja exige dos fornecedores o enxoval? Ah, mas não é enxoval de noiva, não. É o enxoval do supermercado. Sabe o que é o enxoval do supermercado? É o estoque. Qual que é o argumento que ele quer fazer aqui? Não, quando o supermercado abre, ele exige que os fornecedores coloquem as mercadorias de graça lá para ele abrir e tudo mais. Então, isso é repassado ao consumidor e encarece o arroz. Quanto tempo da vida de um supermercado ele está inaugurando? Quanto dura esse estoque aí que é dado de enxoval de graça? Dura uma semana, dura alguns dias, pô. As pessoas não têm noção do quão curto é o estoque de um supermercado na prática. Dura só alguns dias. Ah, então por que em 4 ou 5 dias que tinha esse estoque aí na redução do mercado ao longo de 10, 20, 30 anos do funcionamento dele, o arroz encareceu e daí duplicou, triplicou de preço. Sim! E aliás, se foi isso que encareceu o arroz, pô, demorou, né? Você tem todo esse enxoval de supermercados que foi feito ao longo das últimas décadas. aí agora o arroz falou ah é e subiu, claro. Você sabia que os supermercados exigem dos fornecedores, ou seja, dos fabricantes, que coloquem seus funcionários da indústria dentro dos supermercados pagos pela indústria para arrumar os estoques, para arrumar as prateleiras, os chamados expositores? Então vamos agora apresentar para o deputado federal aqui o conceito de eficiência de mercado. É muito mais eficiente a indústria ter o seu expositor que entende do seu produto e como é melhor colocar ele ali para o cliente e ele então escolhe onde ele vai, como é que funciona, o que ele vai fazer e focar nisso e aí cada indústria treina o seu do que o supermercado ter que treinar toda a sua galera fora o custo de CLT disso para expor centenas, se não, milhares de produtos dependendo do supermercado em cada um na sua particularidade e tudo mais. Até porque se fosse mais barato o supermercado ter os seus próprios montadores lá que vão colocar o seu estoque e a indústria somando o negócio e despacha lá no supermercado, então os supermercados que fazem isso iam ter preços mais baixos iam ter quebrado os supermercados que não fazem isso. Ou todos os supermercados são idiotas e quem sabe fazer gestão de estoque é o Celso Russo Romano. Você sabia que dependendo da altura do produto custa mais caro? Você sabia, você que não sabe as práticas do varejo e do mercado, que uma loja num shopping no centro da cidade numa área de alta renda custa mais caro do que uma loja lá no bairro onde quase não tem ninguém que é uma região de baixa renda? Isso é uma prática abusiva! É claro que não é! Ah, sim, tem dependendo da altura o espaço de exposição custa mais caro. Bom, sim, quando você tem um produto que tá na altura da visão do cliente alvo ele vai ver mais o produto então a chance dele comprar esse produto é maior. Então como aquele lugar gera mais vendas um preço mais alto por ele vai ser cobrado. Ou você vai ter que me dizer que o aluguel de uma região de baixa renda e de baixa qualidade de vida deveria ser o mesmo aluguel por metro quadrado que o aluguel é o de uma região de altíssima a melhor região do Brasil. Não, deveria ser a mesma coisa. Claro que não! Então se você vai vender um produto pra criança a estante que tá ali na altura deles vai ser mais cara porque a criança vai olhar e vai querer. Se você tá vendendo um produto que o público alvo é adultos o que tá ali na visão do cara, né? Aquelas duas estantes ali mais ou menos na tua frente vão ser mais caras. O que que tem? Qual é o problema disso? O aluguel de uma vaga de estacionamento no centro de São Paulo deveria ser o mesmo preço que o aluguel de uma vaga de estacionamento no interior do Tocantins. É isso que ele quer me dizer. Você sabia que para uma empresa entrar num supermercado tem que pagar antecipadamente para o comprador? A bola? A corrupção privada? Cara, isso aqui eu acho que qualquer pessoa que entende um mínimo de marca consegue ver o problema na hora. Você colocar um novo produto pro seu cliente no seu espaço limitado significa que o que um antigo vai sair. Então, você tá correndo um risco. Será que esse novo produto vai ser reconhecido pelo cliente? A marca é nova, ela vai ser diferente, o cara pode ficar hum, não sei, o que que vai acontecer aqui e tal. Isso pode reduzir as vendas no mercado. Então, existe um risco nessa troca. Isso acontece. Então, pode fazer sentido você cobrar alguém porque você pode falar ó cara, eu vou ter que readaptar o meu cliente aqui, vai demorar um tempo pra acostumar, você vai ter que me pagar pra entrar. Se não fizesse sentido isso, mercados poderiam não cobrar isso e os mercados que não cobram teriam uma vantagem nos que cobram e essa prática já teria sido extinta ou já teria ido na direção da extinção. Ou, de novo, quem é dono de supermercado no Brasil não sabe fazer gestão de estoque. Quem sabe é o Celso Rousseau Mano seis vezes deputado federal. Ele entende de supermercado. E uma das coisas mais absurdas desse vídeo é ele chamar isso de bola da corrupção privada. É uma taxa de contrato de vendas feita entre duas partes que consentiram nisso. Em algum ponto alguém foi obrigado a pagar alguma coisa sob ameaça de morte, prisão, de desvantagem imposta por força estatal? Não. Tem um agente político no meio disso? Não. Mas faz parte do argumento maior que tá implícito nesse vídeo aí que é o bandido é o supermercado. Eles são criminosos porque, olha, eles praticam corrupção privada. odeiem eles. Eles estão errados. Cara, eu realmente acho surpreendente que nenhuma associação de supermercados, ninguém tem entrado num processo com o cara calúnia e difamação. Você tá falando que eu cobrar isso é uma corrupção privada? Escuta, você tá me difamando. Eu como libertário defendo esse tipo de processo? Não. Eu acho que não é eticamente defensável. Mas a maior parte dos dons do supermercado não são libertários. Eu imagino que alguém deles ia falar não, escuta, você não vai falar isso de mim assim. Me surpreende. Se você quiser participar do melhor preço, você paga a publicidade. O fornecedor paga a publicidade do supermercado. De novo, é um negócio que se você parar e pensar com carinho por uns 12, 15 segundos, você resolve o problema. Se um supermercado vai lá e anuncia uma bolacha de uma certa marca, ele tá anunciando a marca de uma outra empresa, não dele. Se você tem um supermercado boladão e ele anuncia a bolacha boladão, ele tá anunciando a marca dele. Agora, se ele anuncia a marca de um outro produtor, ele tá fazendo propaganda para o outro cara. Claro, ele tem que fazer propaganda do produto dele, mas ele pode falar cara, você tá tendo uns ganhos aqui com isso também. Então, pode ser que o cliente só olhe isso e pense pô, eu queria comprar essa bolacha em uma supermercada lá do outro lado da cidade, vou comprar aqui do lado. Isso pode acontecer. Fora que também tá no interesse do produtor ajudar os seus revendedores, né? Quem tá de fato entregando isso panamando o cliente mesmo, tá no interesse dele pagar a publicidade desses caras? Porque assim, cara, vocês precisam vender eu ia anunciar o meu produto aqui. Se eu falar assim, ah, não pago não, se vire aí. Os caras vão fazer menos publicidade, vão vender menos, eu como produtor vou vender menos pra eles. qual é o problema aqui? Eu creio que você não sabe que de cada nota fiscal em vários estabelecimentos comerciais, o valor de face da nota não é o que é pago pelo supermercado para a indústria. Geralmente, existe uma diferença de 15% a 20%. Esse argumento, na verdade, é bizarro porque, primeiro, imposto é roubo. Segundo, como que isso gera um custo a mais pro cliente? Porque o que ele tá dizendo, ah, a nota é subfaturada. Então se a nota é subfaturada, ela vai pagar menos imposto, se ela paga menos imposto, o preço do produto vai ser menor, então o cliente paga um preço menor. Aí depois ele fala, sabe quem paga essa conta? Não tem conta. Literalmente, não existe uma conta. Esse é o ponto inteiro. Você sabia que um caminhão da indústria para descarregar num supermercado, às vezes, fica parado no centro de distribuição ou na porta do supermercado dois ou três dias para conseguir descarregar a sua carga e está pagando o caminhão parado, está pagando o motorista que ali está parado? Porque falta infraestrutura do supermercado ou logística, talvez até proporcional, até proposital, melhor, até proposital. De novo, um argumento que parece que foi gerado pelo Instituto tirei do cu de produção de dados. Porque, ah, tem caminhões que ficam parados dois, três dias. Quantos? Quantos por cento disso é normal? O quanto? Eu não sei. Queria ver dados sobre isso. Segundo, ah, é porque não tem infraestrutura dos supermercados para descarregar isso aí rápido e tudo mais. Qual é o argumento aqui? Que o supermercado não investe, que o centro de distribuição não investe em infraestrutura para zoar o motorista? Porque daí o dono fica ali, né, nas baias, vendo os caminhoneiros esperando... Uh, 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 os otários! Uh, 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 uh! É isso. O cara não investe de birra. Assim, investimento é feito quando ele vale a pena, quando o retorno dele é bom comparado ao dinheiro que você está gastando nisso. Aí você vai lá e taca imposto, taca burocracia, taca fiscal, taca insegurança jurídica, taca CLT, taca tudo isso em coisas que vão subir custo de produção no Brasil, o que faz investimento não vale a pena, e daí depois vê o cara dizer assim, ah, mas os caras não investem, mas claro você basicamente tornou crime investir no negócio e o cara reduz o investimento e você fica pensando, ué, por que ele não faz isso? Ninguém quer tabelar preço no Brasil Ninguém quer tabelar preço no Brasil, ninguém você ouviu ele falando, ninguém quer tabelar preço no Brasil, o da Atena literalmente não existe, ela é uma ilusão do dono do supermercado criada pra enganar você, pra ele poder te roubar só não vê quem não quer e sabe também que eu jamais, jamais levantei a bandeira a não ser da defesa dos direitos do consumidor individual, coletivo e difuso. Assim, não existe direitos do consumidor, existem direitos, direitos dos indivíduos esses direitos são os direitos de propriedade privada, eles podem ser só a liberdade de se associar e de deixar de se associar você não tem o direito de impor que outras pessoas tenham condições contratuais na relação delas porque você gosta disso e essa imposição é os direitos do consumidor que na verdade são tipo uma CLT de comércio é o Estado dizendo, ó, se vocês vão fazer comércio tem que ser nessas regras aqui que eu estou impondo a vocês se vocês quiserem fazer diferente não pode isso não é um direito alguma coisa isso é uma regulação estatal de como pessoas vão se relacionar então parece um nome bonitinho mas você não está defendendo consumidores você está defendendo a opinião de alguns políticos sobre como relações humanas devem ser e se você abrir o código de defesa do consumidor você vai ver no artigo 39 no inciso 5 que é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e esse artigo que ele cita é um excelente exemplo do problema dos direitos do consumidor que é uma gigantesca arbitrariedade nas regras ah, não pode exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva o que é uma vantagem manifestamente excessiva faz o seguinte coloca um juiz assim genérico um juiz com uma ideia um pouco mais liberal porque tem eu sei que é um pouco extremamente tem ok coloca um juiz desse e coloca um juiz do PT daquele que acha que assim ó eu acho que se você abrir um CNPJ você tem que ser fuzilado coloca um desses agora queira me dizer que esses três juízes julgando um caso de vantagem manifestamente excessiva vão ter a mesma decisão o juiz pode olhar e falar olha o cara achei não achei dane-se isso é uma maluquice um exemplo das maluquices que é direito do consumidor e que é a regulação estatal maluca em cima de um monte de coisas isso é um problema gigantesco no Brasil que afasta investimento engano seu achar que é só por conta do dólar é por conta de todas essas práticas que vem sendo adotadas depois que grupos da Europa se instalaram aqui no Brasil comprando as redes do supermercado momento troféu chapéu de alumínio no argumento porque as redes europeias vieram no Brasil e começaram a comprar supermercados e aí veio essas práticas abusivas e aí é por isso que o arroz no Brasil é caro sim então é por isso que né porque né você tem essas redes que estão entrando aí no Brasil há anos há décadas e aí agora o arroz subiu cara só não entende quem não quer entender quem tá de má vontade quem é jovem quem é jovem que não está há tanto tempo quanto o russomano fazendo isso porque as redes vieram ao longo dos últimos anos daí agora o arroz subiu lógico por causa dessas práticas abusivas que ele diz que acontecem o tempo todo e aí agora foi tudo tava tudo armazenado ali subiu e esse negócio de apelar pra ah são empresas europeias apela pra esse nacionalismo metacanho brasileiro de ah não é é porque é o estrangeiro então ele tá ele tá explorando a gente aqui porque ele é de outro país daí ele explora nós porque antes era bom então quando não tinha lembre-se disso quando não tinha supermercado estrangeiro no Brasil não tinha inflação isso aí é fato quem discorda é porque é jovem sabe o mal que faz o oligopólio você sabe o mal que faz quando existe concentração concentração quem se aprende né no direito econômico no direito da livre concorrência e esse aqui ganha o troféu arjumento do vídeo inteiro você sabe o mal que faz o oligopólio a concentração você aprende no direito econômico você aprende no direito econômico a definição de oligopólio porque se na definição dele supermercado é oligopólio basicamente tudo no Brasil é um oligopólio porque o terceiro KINAI que é o código que descreve que é uma empresa o terceiro KINAI mais comum do Brasil é mercearia 500 mil 507 mil 916 CNPJs registrados no Brasil que são mercearia pra vender arroz isso sem contar os outros aqui que podem também vender alimentos você tem lá serviço ambulante de alimentação 192 mil você tem um monte de KINAI aqui que também podem fazer isso fora as lojas informais que não são registradas mas que operam como que vendem mercadorias assim então assim se 507 508 mil KINAI empresas registradas que vendem alimentos é oligopólio o que não é um oligopólio é um absurdo eu não entendo eu não entendo como o sujeito foi capaz de fazer esse argumento em seriedade ah não porque tem os grandes mercados tá mas vamos pensar com carinho aqui por mais do que 6 segundos se os supermercados grandes estão fazendo essas práticas abusivas e massacrando a indústria que antes na verdade a indústria é massacrável mas depois agora ela é massacrada esquece se eles estão fazendo isso então por que os produtores não ligam pros pequenos e falam cara vamos fazer o seguinte vamos nós aqui porque você não faz essa prática abusiva aqui eu vendo pra você aí você revende aí a gente passa a perna nesses caras por que que os produtores não abrem os seus próprios supermercados não ia ser mais fácil e assim não é como se fosse um posto de gasolina que você precisa de uma puta regulação e burocracia e tudo mais pra fazer precisa abrir uma mercearia simples cara é uma das poucas coisas que é simples fazer no Brasil eu tenho experiência nisso ok não é difícil então não é como se tivesse uma gigantesca barreira de entrada o cara querer me argumentar que venda de arroz que esses supermercados são oligopólio eu não consigo criar um cenário na minha cabeça aonde eu entendo racionalmente como esse argumento saiu eu não consigo entender o que passou na cabeça dele mesmo o que a gente não pode aceitar é que no momento de pandemia depois da decretação de estado de calamidade nós concordemos com a economia livre com a economia liberta o que a gente não pode aceitar é ter assim liberdade quando a gente está num momento de pandemia bom, então se você pode decretar quando você tem um grande problema e isso pode derrubar liberdades então é só você decretar que tem um problema e revogar liberdades então você tem liberdades liberdades e direitos eles não existem assim só quando está tudo bem eles são mais importantes especialmente nos momentos de desespero quando a galera vai tentar canibalizar um ao outro então você querer relativizar isso aí é de uma é de uma maluquice de uma arbitrariedade assim realmente impressionante até porque não é como se a gente tivesse uma economia livre uma economia liberta antes da pandemia e daí deu pandemia e a galera falou não, 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 não agora vamos regular tudo desculpa não dá pra alguém querer fazer esse argumento aqui a sério e a outra coisa também é que é justamente essa falta de liberdade que a gente tinha antes que piorou ainda mais o problema agora porque lá na frente ele vai reclamar lá não, porque a gente tá importando insumo de teste não sei o que máscara da China e por que isso não tá sendo produzido aqui? 200 milhões de habitantes no Brasil mais acesso a toda a América Latina por que que é mais barato você ir produzir essas paradas lá na China do que aqui no Brasil? alguma coisa de errado tem ah, é porque tem um salário de escravo na China não o salário na indústria chinesa já é mais alto em média do que o salário no Brasil então o custo de mão de obra não explica mais é diferença regulatória é diferença burocrática é imposto é maluquice e é o fato de que a qualquer momento se você é um produtor você tem um alvo na sua cara e tem um bando de político olhando pra esse alvo e pensando opa, é aqui que eu vou dar o tiro quando a gente tiver um problema e aqui de novo a gente tem um caso onde o Russomano falha no entendimento básico de como uma empresa funciona antes a gente via margens de 30% em cima do produto em cima da nota tá, mas o lucro da empresa não é em cima da nota do produto que ele vendeu é o lucro da empresa como um todo depois de todas as despesas que a empresa passou então você pode ter um lucro de 30% em cima do produto da nota e ainda tem uma empresa que dá um puta de um prejuízo porque você tem todo o seu resto de custo de operação pra começo de conversa segundo ah, mas agora foi pra 50% 60% onde? quais são os dados pra você querer primeiro trazer esse argumento assim a sério ok? pra não ficar assim tô tirando dados das vozes da minha cabeça quantos por cento dos negócios subiram margens acima disso quantos estão praticando esse preço e por que aonde cadê os dados disso pra ele citar ele só tá falando ah, tem isso como se fosse uma coisa normal eu não sei você pode facilmente pegar o caso mais ridículo e dizer que ele é a normalidade e as outras empresas também que ouviram aquele chamado meio maluco do Bolsonaro que falaram assim as margens tem que ser muito baixas porque vai ter um monte de empresas que fez isso aí tem muita empresa que colocou desconto que fez um monte de coisa aí qual que é a margem de lucro média que tá sendo colocada agora? o que tá acontecendo aqui? e depois disso faz muito sentido você olhar se os custos da empresa também não subiram a não ser que você queira me dizer que todos esses protocolos de segurança que foram colocados não tiveram impacto nos custos da empresa ou se ela não teve que tomar empréstimos ou alguma coisa assim durante isso pra tentar ajudar a se manter lá não sei o que pode ter subido de custos aí? eu não sei e depois tem todos os custos dos produtores que podem estar sendo repassados ou o cara tá pensando ó, eu preciso pegar uma margem aqui porque eu não sei como é que vai vir o próximo então deixa eu botar uma margem maior aqui porque vai que o próximo vem num preço gigantesco então pra eu não ter que botar um aumento tão grande aqui eu boto um pouco maior aqui pra na média a gente sair porque não importa o preço médio do produto que tá sendo vendido aqui hoje quer dizer pode até importar pra alguém o que eu quero dizer assim é muito mais importante o preço médio ao longo de 3, 6, 12 meses porque daí você tem os novos produtos indo você pode encontrar um absurdo ali um caso aqui outro mais mas o quanto isso de fato representa a realidade no médio prazo esse é o problema por que a margem subiu? qual o interesse desses especuladores? é destruir o governo? não, não é fazer com que as pessoas humildes é fazer com que os humildes fiquem mais pobres porque é o consumidor que final é o consumidor que paga essa conta é fazer com que os humildes fiquem mais pobres eu não entendo como que alguma associação de mercados etc não tá com processo nele ainda por causa disso eu não defendo isso dentro do Médica Libertária eu não defenderia esse processo criticaria inclusive os caras por fazer isso porque ó, o cara tem o direito de falar essas aborabrinhas e tudo mais mas o cara quer me dizer que o objetivo aqui é tornar os humildes mais pobres quer dizer o dono do mercado que muitas vezes é uma pessoa humilde também você quer me dizer que todos aqueles 500 mil quinais de mercearia é tudo bilionário o dono de mercado ele acorda de manhã e fala como é que eu vou fazer pro meu cliente ficar pobre é isso é isso que você realmente acredita meu querido sabe esse é um daqueles raros momentos em que você tem um insight pra dentro da cabeça desses caras a intenção é tornar o humilde mais pobre e aí tudo que eu lembro nesse momento é o Revolta de Atlas da InRange que eu gostaria de ser fuzilionário pra puxar todos os endereços desses donos de mercearia anexar esse vídeo dele com esse clipe de um interesse deixar os humildes mais pobres e mandar uma cópia do Revolta de Atlas eu queria fazer isso porque pra vocês sacarem ó, vocês estão aí trabalhando de uma porrada de emprego se ferrando um monte recebendo visita de um monte de oficial de justiça querendo você tá fazendo tudo isso e você tá vendendo alimento pras pessoas você tá botando comida na mesa das pessoas se ferrando com um monte de gente pulando na tua cabeça dizendo que tá errado e daí vem o cara que dizer que o teu interesse é deixar o humilde mais pobre e daí aquele negócio quando você perceber que pra você produzir pra você gerar alguma coisa boa na sociedade você precisa de uma autorização de um cara desses aí mano você tem que se revoltar não tem como uma parada dessa ser aceitável ou quando a nossa produção de soja é toda vendida para a China ao preço que eles estabelecem e aí outro erro crasso crasso cara uma pessoa qualquer na rua assim você que tá assistindo esse vídeo errar isso aqui eu até entendo agora um cara que é deputado federal seis vezes errar isso aqui não é grave porque tu vota em cima de coisas que afetam isso aqui a nossa produção de soja é toda vendida para a China ao preço que eles estabelecem em 2019 a safra de soja no Brasil foi de 123 milhões de toneladas dos quais 78 milhões foram exportados dois terços foram exportados um terço ficou então um terço ficar é bem diferente de toda a nossa soja vendida para a China ah mas é uma figura de linguagem não 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 é um erro grave é um erro grave um cara desses errar um negócio desse a gente exporta toda a produção então não se vende óleo de soja no Brasil não se vende não você não encontra peraí meu querido tem tem uma coisa estranha aqui segundo ah o preço que eles decidem isso que ele citou lá direito econômico lá atrás como se fosse um entendedor né sim porque quem compra decide o preço é lógico quem compra decide o preço não meu querido não existe essa de o comprador definir preço preço definido para o mercado olha acho que os chineses ligam para o produtor de soja aqui e falam vou comprar por tanto e o cara fala tá bom é isso porque assim me ajuda aqui eu estou com dificuldade pode ser que tenha um terceiro cenário mas ou ele sabe que não é isso mas tá falando que é ou eu acho talvez até pior ele realmente acha que é isso talvez tenha um terceiro cenário aqui se tem eu gostaria de entender o que aconteceu agora por favor enquanto que os insumos máscaras testes respiradores chegam ao Brasil vindos do mesmo país a preços exorbitantes e aí volta para aquele argumento lá que eu falei não enquanto os insumos os testes vêm daquele mesmo país primeiro soja e um respirador um insumo de um teste complexo tem uma eles são produtos diferentes vamos eu estou preocupado com quantas coisas básicas a gente tem que estabelecer ao longo desse vídeo é desconcertante assim mas segundo por que não estão produzindo aqui a gente está do lado dos Estados Unidos aqui tem 200 milhões de habitantes população grande na América Latina por que essas coisas estão sendo produzidas na China e enviadas para cá é porque o produtor é birra é birra é birra o cara que produz um teste ele está produzindo isso na China e não para o Brasil porque porque ele tem medo da fiscalização do Celso Russomano por favor cara como é que isso passa como argumento sério e passa também assim não é à toa esse era o último argumento dele chega não é à toa que o Brasil está onde está não é à toa é que um cara vai e comete dezenas de erros de um nível extremamente básico e fundamental como ele cometeu aqui e ainda assim consegue milhões de votos porque as pessoas não entendem essas coisas básicas e aí vai o nosso trabalho de ir respondendo cada uma dessas sandícies uma por vez de novo e de novo e de novo e de novo e eu acho que também serve como um insight para a galera que acha que o problema é só a esquerda não cara também tem muito analfabetismo econômico ou você quer me dizer que o eleitorado rossomano é comunista não é é que você tem muitos populismos e muitos desconhecimentos sobre coisas básicas de economia como eu estou falando aqui e você tem caras como ele falando esses tipos de coisas completamente divorciadas da realidade e aí falta gente também lá no meio também para falar o contrário para falar não mano você está viajando num nível aqui que não tem nem compreensão cara você está chapado o que está acontecendo aqui e é porque também falta gente do outro lado para falar não é isso que está acontecendo aqui e é uma batalha longa uma batalha longa e respondendo essas coisas vai ter que falar a mesma coisa várias vezes sabe isso é uma coisa que eu demorei para aceitar mas não adianta falar uma vez você vai ter que falar 35 vezes por semana sim vai ter que ter um ou dois vídeos por ano para explicar porque taxação de fortunas não funciona controle de preço não funciona tem que repetir isso até entrar na cabeça da galera mas é é um negócio impressionante como um cara desse consegue falar tanta coisa tão facilmente desprovada e tão errada e ainda assim conseguir milhões de votos cara não é à toa que as pessoas são tão pessimistas com o Brasil mas para não acabar o vídeo nesse tom a questão é o que a gente pode fazer sobre isso e o que a gente pode fazer sobre isso é como eu falei antes educar a população vai ter que responder isso várias vezes vai ter que explicar isso várias vezes vai ter que entrar em detalhes de várias formas diferentes não vai ser só uma explicação de uma forma não vai ser um vídeo ou um livro vai ter que ser tudo ah, rádio sim podcast sim livro sim divulgação sim qualquer coisa que vai ensinar isso para a população sim precisa fazer bora vai ser muito trabalho vai faltar muito braço para fazer isso vai demorar muito tempo para isso entrar na cabeça das pessoas mas é o que precisa ser feito agora eu peitei esse trabalho de educação quando eu comecei o Ideias Radicais há mais de 5 anos atrás e eu estou vendo avanços nesses anos sabe se fosse sei lá 5, 10 anos atrás isso aqui é ser senso comum não ia ter nem ninguém para falar contra hoje tem uma gigantesca empurrada contra inclusive acho que é por isso que os caras que estão defendendo esse tipo de intervenção estatal seja estatista normal ou socialista por isso que eles estão esperneando mais e se preocupando mais em atacar e tudo mais eu acho que isso é um indicativo que a gente está andando mas vai trabalho vai trabalho para a gente reverter isso e a gente precisa ou da tua ajuda ou que você ajude alguém que está fazendo esse trabalho aí para frente enfim por esse vídeo é isso tchau tchau